Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo como sempre agradecendo. Agradecendo a Deus e a você meu amigo, minha amiga que está sempre vindo aqui. Gente, hoje olha que trabalho maravilhindo que a gente vai estar fazendo aqui. Um barradinho simples, rápido, econômico, ideal para a gente estar montando aí um kit semaninha para aquecer nossas vendas aí de barradinho, de pano de prato. Também dá para você aproveitar, né, muito os restinhos do cone que a gente fica aí. Aí nós vamos usar duas cores, mas caso você queira usar só uma cor, pode estar usando só uma cor também, né? Vai aí da sua preferência, mas esse detalhe, ele dá um detalhe como se fosse uma florzinha. Eu uso sempre poliprotileno 288, que é o tex dela, é a grossa, tá? Nesse aqui, olha, eu coloquei o outro verde bandeira que não está aqui perto agora, que era um restinho também, só tem o cone vazio. E usei o bordô também, tudo tex 288. Na extensão do meu ponto, a agulha número 2 fica perfeito. Gente, e olha que estampa maravilhinda! Tem vlog de comprinhas aí, de pano de prato, olha que tudo que ficou essa galinha. Ficou chique, né? Eu aproveitei aqui as cores, que eu acho que combinava, né? Te aconselho também a fazer a mesma coisa, tentar escolher um fio que vai combinar aí com o seu... Pra combinar com o seu barrado, olha esse aqui, gente. Olha, por aqui minhas estampas estão sempre muito repetitivas, mas como eu sempre tô vendendo, né, bem... Eu aproveito pra fazer, olha só que lindo que fica esse barradinho. E olha que lindo esse pano de prato. Aí, eu quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações pra você não perder nada do que eu postar aqui. Também quero convidar você, que puder, por apenas R$ 2,99, ser aí o nosso apoiador, membro do nosso canal. Agora, se você não puder ser meu membro, seja meu apoiador, assista meus vídeos, compartilhe com as pessoas. Sempre que você entrar no nosso vídeo, deixa ele rolar, porque assim você vai ajudar aí a mostrar pro YouTube que o meu conteúdo é bom. Então, bora que bora? Vem comigo! Vamos fazer juntas? Mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Havan. Então, bonitas e bonitos, antes de eu iniciar todos os meus barradinhos aqui, eu gosto sempre de estar fazendo essa parte aqui, porque graças a Deus a gente tem muitos iniciantes, e aí sempre restam muitas dúvidas pra elas, e muita gente reclama, né, de fazer o barradinho, quem tá iniciando aí na arte do crochê, quem tá querendo arrumar uma renda aí extra, fazendo os barradinhos, que são uma coisa que a gente sempre tá vendendo aí, sempre tô dizendo aí nos meus vlogs, nas temáticas do nosso grupo. E aí, gente, nós vamos iniciar por aqui, ó. Isso aqui é só uma ideia, tá? Você faça aí do modo que você sabe, que você já está acostumado. O que é que eu faço, né, eu gosto de passar isso aqui sempre, ó. Nós temos aqui algumas opções, que é frisar com as nossas unhas, certo? E a gente vai frisando pra lá e pra cá. E aqui, você também tem a possibilidade de estar regulando do modo que você deseja, ó. Eu já dei uma dobradinha aqui no meu, do jeito que vai ficar mais ou menos do jeito que eu quero, ó. Aí, eu vou dobrar novamente. Isso, gente, é uma ideia pra quem não tem máquina de costura e pra quem ainda não tem muita prática. Porque agora, eu já consigo fazer isso aqui sem tá fazendo tudo isso aqui. Já vou, o primeiro que eu dou aqui, ele já vai dobrando. Eu só volto de novo e dou uma frisadinha aqui. Aí, você vai dizer pra mim, nossa, mano, não tô conseguindo, é difícil e tudo mais. Se você tiver uma máquina de costura, você passa isso aqui na máquina de costura. Pode colocar, regular aí, ó, fazer até menorzinho, né, do jeitinho que você quiser. Se você não tem máquina, tem ferro, pode passar o ferro. Também, gente, a gente pode fazer aquela bainha falsa, depois a gente puxar a linha. Aí, também tem a nossa opção aqui, ó, dos nossos alfinetes, que também funciona muito. E é bacana a gente ter sempre alfinete na nossa casa, né? Não só para isso, mas para as outras coisas também, ó. Tá dobradinho aqui, certo? Tá dobrado, eu só vou vir aqui, ó, vou passar aqui, vou prender, e vou vir prendendo e vou me atentar para que eu faça essa dobradura aqui na mesma altura, para que o meu trabalho não fique torto, e também na hora de eu vir com o meu caseado, ele também não dá aquela repuxada, porque pode dar aquela repuxada, mas a gente vai falar disso já já. Olha. Dobramos, e vamos passando aí, o nosso alfinetinho. Eita. Ó. Vou só até aqui, só para a gente, o vídeo não ficar tão longo, né? Que já é difícil do povo assistir. Passa a passo, o pessoal só assiste mesmo quem tem realmente interesse em fazer aquela peça. E aí, outra coisa que a gente sempre deve ter, uma agulha fina, bem fininha para a gente estar fazendo esse cantinho aqui, como eu já disse aí em outros vídeos, mas como você deve estar chegando aqui pela primeira vez, eu gosto de te explicar mesmo. Porque eu vou furar aqui, ó, nesse cantinho, vou furar nesse cantinho, para que o meu trabalho, eu já prendo as minhas duas pontas. Certo? Aqui, ó. Dobradinho. Na pontinha. Nessa pontinha aqui, gente, tive que dar uma pausa aqui, né? Olha, nessa pontinha, a gente já vai buscar o nosso fio. Eu gosto sempre de furar até o final, ó. Pra quê? Eu já peguei aqui as minhas três, os meus três tecidos. E aqui, eu já busco... Por ser poliprotileno, pode vir a desfiar. Mas não dá nada, depois a gente acerta, ó. Já tô com o meu fio aqui. E aqui mesmo, eu já vou tá prendendo ele. Eu vou amarrar, tá? Porque esse cantinho aqui, a gente tem que cuidar. Sempre, se você for trabalhar com a poliprotileno, deixa um pedacinho um pouquinho maior, pra depois arremate ficar legal. Olha aqui, ó. Já tá preso. E você pode ver que nós prendemos os nossos três pedaços de tecido. Vai ficar ótimo pra gente trabalhar. Aqui, eu já não tenho mais o risco, pelo menos nessa parte aqui, se eu me atentar, de não ficar emborcado o meu trabalho. Como eu vou trabalhar com a minha agulha número dois? Eu já vou introduzir ela aqui. Vou fazer uma, duas, três, quatro. Lembrando que o nosso caseado, que nós vamos tá trabalhando aqui, ele tem que ser números ímpar, pra poder dar certo, tá? Ó. Aí, eu já vou vir aqui. Nesse pezinho. Vou introduzir minha agulha. Porque aqui, ele já tá preso. Então, não tem necessidade de eu ficar sofrendo com ele mais. Ó. Fiz as minhas correntinhas. Fiz o meu ponto baixo alongado. Já tá preso. Quando eu vier com a outra volta, eu dou acabamento aqui e começo o meu trabalho. Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz as três correntinhas. Vou dar um espaço aí. Você vai ter que ver aí o seu trabalho, né? A largura do seu tecido, do seu pano de prato, toalhinha, no que você for fazer. E contar. Se atentar para que o seu trabalho, ó, não fique emborcado. O segredo aqui, pra ele não ficar dobrado aqui atrás, ó. É você larguear sempre esse ponto baixo alongado. Faz ele bem larguinho, depois você fecha ele aqui na tua mão. Aí, aqui, ó. Eu vou continuar. Uma, duas, três correntinhas. Eu gosto de dar distanciamento de três correntinhas. Mas, vai de você. Volto lá embaixo. Ó. E vou introduzir minha agulha. E vou continuar fazendo aqui por toda a minha frente do meu tecido. Agora, eu já posso tirar esse alfinetinho. E olha. O meu aqui não tá aquele tecido dobrado que fica feio. Isso é uma das coisas que as clientes reparam muito, tá? Então, eu vou pegar o meu ali, que já tá adiantado, e a gente dá continuidade. Então, bonitas e bonitos, olha. O meu caseadinho aqui, ele ficou com trinta e três caseados. Esse trabalho aqui, pra ele dar certo, você tem que fazer múltiplos de três. Certo? Que aí, você vai conseguir fazer ele certinho. Não vai dar errado. E o seu trabalho vai ficar perfeito. Sempre gosto de dizer, porque, às vezes, o seu pano é mais largo que o meu, ou mais estreito. E também. Se você for trabalhar com a poliprotileno, eu aqui fiz um amarrado e já fiz um ponto baixo e uma correntinha. E eu amarrei. Só que, pra mim, prender isso aqui e pra não soltar depois, eu tenho que depois arrematar esse fio aqui, ó. Com o meu amigo isqueiro. Senão, ele não vai funcionar, tá? Aí, aqui, ó. Eu amarrei, fiz um ponto baixo, uma correntinha. Vou pular esse primeiro, vou vir aqui, ó. No próximo. Vou fazer um ponto alto. Dois. Três. Eita, lele. Quatro. Cinco. Cinco pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço minha agulha, volto no mesmo lugar e vou fazer novamente. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Fiz os meus cinco pontos altos aqui. Agora aqui, gente, caso o seu precise, você pode até tá colocando uma correntinha que não vai interferir em nada, tá? Se você vê aí, que tá repuxando, que não tá ficando bacana, você pode colocar uma correntinha. Ou, quando começa a repuxar também, esse repuxado, ele emborca aqui o nosso caseado da parte de cima, e aí atrás fica todo horroroso, né? Então, vamos ver aqui, ó. Eu já vou pular esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro espacinho, vou vir aqui, ó. No pezinho do meu caseado, vou introduzir minha agulha e fazer um ponto baixo. Aí, agora, eu vou regular aqui pra me ver se o meu vai precisar ou não, ó. Pra mim, eu acho que tá bom. Bom, aí eu vou pular esse espaço, vou vir no próximo espacinho, vou fazer um, dois, três, quatro, e cinco. Fiz aqui, cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço minha agulha, volto no mesmo espaço, faço um ponto alto, dois, três, quatro, e cinco. Então, eu formei aqui o meu segundo lequezinho, certo? Agora, eu vou pular esse espacinho aqui, vou vir sempre, tá? No pezinho do meu ponto alto, do meu ponto alto, do meu ponto baixo, que é o caseado, vou fazer um ponto baixo. E assim, você vai regulando aí também, pra ver se há necessidade de colocar a correntinha. Por enquanto, o meu não está emborcando, ó. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo espacinho, e aí eu vou trabalhar tudo novamente, ó. Cinco pontos altos, dois, três, quatro, e cinco. Fiz os meus cinco, eu vou repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço novamente, volto no mesmo lugar, e faço um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Fiz os meus cinco pontos altos, eu vou pular esse espaço, vou vir no pezinho do meu caseado, e vou prender com ponto baixo. E assim, vai ser a nossa repetição. Pra não ficar muito demorada essa aula, e não ficar muito repetitiva, porque o barradinho é fácil. Eu vou adiantar o meu aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com você, tá? Então, bora lá. Façam o de vocês, que eu já volto. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha como que ficou toda a minha carreirinha. E aí, eu voltei aqui pra gente terminar esse pedacinho aqui, juntas. Aqui, ó. Eu vou fazer o meu último... Meu último motivo. Vou vir aqui. Prendendo esse pontinho aqui. Um ponto baixo. Aqui, eu vou tá fazendo o meu lequezinho. Um, dois, três, quatro, e cinco. É a mesma coisa, só que eu queria terminar com você, né? Você vai ter uma impressão aí que tá sobrando um, mas não tá. Dois, três, quatro, cinco correntinhas. Volto no mesmo espacinho. E vou repetir os meus cinco pontos altos. Fechando aqui o meu último lequezinho de cinco pontos altos, separados por cinco correntinhas. Tenho quatro, cinco. Aí, pra ficar igual aqui, ó, o nosso início... Eu não vou fazer correntinha aqui. Eu vou prender aqui, ó. Dentro do... Não vou abraçar também, assim não, ó. Eu vou prender aqui, ó. Dentro da minha correntinha do meu caseado. Pra que ele venha ficar bem retinho, tá? Aí, eu vou prender. Vou fazer uma correntinha. Já cortei o fio. Depois, a gente vai e faz o nosso arremate, olha. Como que ficou o nosso trabalho. Aí, aqui, eu já também coloquei o meu outro fio, né? Que eu quero que fique uma florzinha e tudo mais. Ó. Já amarrei. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vou laçar minha agulha. Vou entrar aqui. Dentro desse espacinho. Perdão, gente. Vou colocar mais de uma aqui. Pra ele não repuxar, porque é o canto, né? Ó. Vou fazer um. Dois. Três. Três pontos altos eu tenho aqui agora. Aí, eu volto aqui, ó. Dentro do espacinho. Prendo com um pontinho baixo. Vou subir. Uma. Duas. Duas correntinhas. Faço um. Dois. Três. Fiz aqui. Três pontos altos contando com a minha correntinha. Vou colocar mais um nesse meio aqui pra ficar quatro. Certo? Que aí, a gente vai contar com a correntinha. Volto aqui na minha argolinha. Do meu leque. Prendo com um ponto baixo. Então, eu já tenho aqui um, dois trabalhados. Vou subir uma, duas. Vou laçar a minha agulha no mesmo espacinho. Vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Nesse aqui, a gente colocou três, né? Lembra? Nesse, a gente colocou quatro. Aí, eu vou voltar aqui e vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Eu tenho a minha primeira florzinha. Eita, lelê. Aí, aqui, agora, eu vou fazer uma correntinha. Você vai fazer uma, se no seu ponto necessitar de mais de uma, você pode colocar uma. Vamos ver aqui o meu, como é que vai tá aqui, né? Ó, nesse ponto baixo, eu prendi com um ponto baixo. Ó, nossa primeira florzinha. Tive que dar uma pausa aqui, gente, mas eu não vou colocar só uma, não, que o meu vai repuxar. Vou fazer duas, tá? Mas aí, conheça o teu ponto, né? Eu tô sempre dizendo isso nos meus passo a passo. Cada um tem uma extensão. O outro que eu fiz com uma, deu. Não sei o que aconteceu agora. Ó, aí, eu vou aqui, ó. Nesse pontinho baixo e vou prender com um ponto baixinho. Ó, e já ficou assim a nossa primeira florzinha. Olha que delicadeza esse bico. Faço uma, duas. Nós vamos subir agora pra cá. Vou entrar aqui, vou fazer um, dois, três. Fiz três pontos altos aqui. E aqui, eu vou voltar aqui dentro, vou fechar com ponto baixo. Vou subir uma, duas. Duas correntinhas. Vou dentro do espaço, vou fazer um, dois, três. Então, agora nós temos as correntinhas que a gente subiu e mais três pontos altos. Só no meio, pra ela ficar um pouquinho maior. Aí, eu volto aqui dentro, prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Volto no mesmo espacinho, faço um ponto alto. Novamente, outro ponto alto. Prendi com um ponto alto. Volto aqui dentro e prendo com o meu ponto baixo. E olha como tá ficando o nosso trabalho. Uma, duas correntinhas. Né? Como eu disse antes, se com duas, pra você não tiver legal, faça com uma. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse ponto baixo. E vou prender com um ponto baixo. Ficando assim. Só você dar uma ajeitadinha nela. Aí, eu faço de novo pra me subir. Uma, duas. Fiz as minhas duas. Volto aqui. E a gente vai repetir o nosso trabalho aqui. Do mesmo jeito que a gente fez ali. Três pontos altos. Fiz os meus três pontos altos. Volto aqui dentro. Faço com um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Uma, duas. Duas correntinhas. Um ponto alto. Dois. Três. E aqui, nesse meio, contando com as correntinhas, a gente vai ficar com quatro. Pra dar um diferencial, né? Pra ficar desse motivo aqui. Olha que lindeza que tá ficando. Então, agora eu prendo de novo. Com ponto baixo. E vou repetir por toda a minha volta. Quando eu estiver aqui, eu volto com você. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha que gracinha esse barradinho, né, gente? Bem rápido, fácil, econômico. E o melhor de tudo, dá pra gente estar aproveitando aí todos aqueles restinhos de cone. Que às vezes a gente fica perdida aí, sem saber o que fazer com ele, né? E aí, aqui agora, eu vim arrematar com você também. Pra gente encerrar. Olha. Já fiz aqui as minhas pétalazinhas. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Eu já deixei esse fio aqui mesmo. Proposital. E vou fechar aqui. Pra ficar igual a esse aqui, ó. Vou fechar aqui bem no pezinho do meu ponto baixo. Fechei com ponto baixo. Vou cortar um pouquinho assim, ó. Pouca coisa maior. Pra ficar um pouco melhor. Pra ficar um pouco melhor pra gente poder tá fazendo o nosso arremate. Porque se ficar muito curtinho também, como a gente vai ter que fazer uma correntinha, ó. Que tesoura. Fica ruim, ó. Fechei aqui. Eu costumo sempre, gente, deixar um pedacinho assim, ó. Que aí eu viro aqui, né? Eu faço um nó aqui também. Como a linha não é tão grossa, né? Mesmo ela sendo da grossa. Eu acho que ela fica melhor aqui pra poder fazer bem um arremate perfeito. Mas, como eu já disse, se for poliprotileno, ó. Tem que ser com isqueiro, tá? Aí, mesmo assim, eu ainda introduzo minha agulha aqui, ó. E venho... Passando esse fio aqui, ó. Passei por dentro, passei o primeiro. Agora, eu vou passar esse aqui. Viu por que a importância da gente não cortar ele tão rente, tão pequenininho? Porque se você corta, ó. Esse aqui eu já cortei, já bobeei aqui, né? Então, aqui eu vou ter que arrematar. Vou ter que me virar aqui pra poder arrematar, ó. Pra ele ficar legal. Aí, aqui vai ser a hora... De eu tá arrematando mesmo o finalzinho total. Com cuidado, tá? Senão, você pode perder o seu trabalho. Hum. Com a parte de trás do isqueiro, ó. Pode ver se aqui não solta, tá? Vou passar mais um pouquinho aqui, ó. Tá preso o meu arremate, ó. Como é que ficou? Parte de trás. Ó. Parte da frente. E olha que delicadeza que é esse bico. Gente, eu espero mesmo, no fundo do meu coração, que vocês gostem aí de mais esse barradinho. Que ele sirva aí de inspirações pra vocês estarem fazendo, vendendo muito. E se você fizer por aqui, pelo meu passo a passo, tudo que você puder fazer aí pra me ajudar, puder compartilhar também, depois eu vou arrematar aqui, puder tá me ajudando aí, né? Na divulgação do nosso canal, você vai tá me ajudando muito. Porque é você, meu espectador, que vem aqui, que faz o nosso canal crescer, né? Então, pra você, que ficou comigo aqui até o final, e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações, pra você não perder nada do que eu postar aqui. Então, fiquem todos vocês, na santa paz de Cristo, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus